E aí pessoal, estou aqui novamente em Tiba, na rota 16, Tiba que é a província onde foi decretado quarentena, vai vendo. Hoje é dia 10 de abril de 2020, província de Tiba, agora são 6 horas da manhã, 6 e 4, já tá esse movimento. Beleza? Olha aí, vai vendo.